Música Moreno, eu ia lhe fazer um samba Mas esse shot se mostrou bem mais capaz É que teu nome não combina com tristeza E o samba tá ficando triste demais Depois tentei escrever, tudo enfeitado Mas que pecado, a paixão não é assim Amor parece, mas não é tão complicado E eu quero um bom bocado do teu amor pra mim Amor parece, mas não é tão complicado E eu quero um bom bocado do teu amor pra mim Teu cheiro doce, aconchegado O beijo todo generoso que me dá Essa vontade de tá agora do teu lado Nosso corpo enrolado sem poder desenrolar O teu cabelo emaranhado Em minha barba e meu peito e minha mão Se teu amor se embaraçar com meus anseios Devaneio o verso prosa e lhe dou meu coração Devaneio o verso prosa e lhe dou meu coração Devaneio o verso prosa e lhe dou meu coração Devaneio o verso prosa e lhe dou meu coração Devaneio o verso prosa e lhe dou meu coração Devaneio o verso prosa e lhe dou meu coração Desculpe-me, meu amor Devaneio o verso prosa e lhe dou meu coração Devaneio o verso prosa e lhe dou meu coração Devaneio o verso prosa e lhe dou meu coração Devaneio o verso prosa e lhe dou meu coração Devaneio o verso prosa e lhe dou meu coração Devaneio o verso prosa e lhe dou meu coração Devaneio o verso prosa e lhe dou meu coração Devaneio o verso prosa e lhe dou meu coração Devaneio o verso prosa e lhe dou meu coração Devaneio o verso prosa e lhe dou meu coração Devaneio o verso prosa e lhe dou meu coração Devaneio o verso prosa e lhe dou meu coração Banei o verso prosa e lhe dou meu coração